E nós estamos aqui bem em frente, né, a sede do grupo que é o GEACRE, que vai funcionar aqui na Escola Superior da Polícia Civil, que fica no Jardim Bela Vista, na Avenida Planalto, a partir de agora de 8 da noite até as 6 da tarde. E quem vai dar mais detalhes pra gente de como vai funcionar realmente este grupo especial que foi criado na Polícia Civil é o delegado responsável pelo caso, porque ele, juntamente com outros 6 investigadores, serão responsáveis por investigações bem centralizadas nesses crimes raciais e também de intolerância. Dr. Joaquim Adorno, boa noite. Como é que vai ser o trabalho de vocês a partir de agora? Boa noite, boa noite a todos. O GEACRE vai trabalhar com um nicho específico de crimes. Nós chamamos de crimes de ódio, crimes de intolerância, que são os crimes raciais, os crimes de homofobia e transfobia, os crimes de intolerância religiosa e os crimes de xenofobia, que não sei se a população consegue perceber, mas nós temos um grande número de estrangeiros aqui em Goiânia. Nós temos uma população de haitianos, de venezuelanos, de colombianos e de outras nacionalidades que estão aqui praticamente à margem da sociedade e ocorrem crimes também com esses grupos. Eu poderia dar exemplo de que crimes as pessoas cometem e a gente às vezes até passa despercebido e não nota que aquela atitude seria um crime racial, um crime de intolerância? Por exemplo, nós temos agora a aplicação da lei 7.716, a partir da decisão recente do STF, em relação aos crimes de homofobia e transfobia, que são os crimes de discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. Um exemplo, uma pessoa, uma pessoa homossexual, procura um estabelecimento comercial e ela deixa de ser atendida em razão da sua orientação sexual, por exemplo. E diversas outras situações, como alguns casos em que você faz um comentário que deixa, que torna, que diminui a pessoa e esse comentário traz elementos que envolvem a cor, que envolvem o cabelo, que envolvem a raça. Na verdade, nós temos que entender que, a grosso modo, esses delitos de intolerância, esses delitos de ódio, eles atentam contra um estado de ser. Na verdade, você, você diminui ou você cerceia direito do outro pela condição do outro. Delegado, boa sorte nessa nova empreitada do senhor, justamente com todos os investigadores, né? Porque é um trabalho bastante específico, né, Silvia? A população evoluiu, mas muitas pessoas continuam na Idade da Pedra e não se sabem comportar quando vivem em sociedade. Infelizmente, foi ter a necessidade da criação de um grupo especializado em crimes raciais, de intolerância, justamente para coibir esses excessos que a gente vê principalmente na internet. E só para a gente fechar aqui, há possibilidade, o próprio governador, Ronaldo Caiado, disse que o grupo pode se tornar uma delegacia especializada. Olha só que notícia boa que foi dada hoje pelo governador. Então, só para o pessoal de casa antenar, o grupo fica aqui na Escola Superior da Polícia Civil, na Avenida Planalto, que fica aqui no Jardim Bela Vista, bem ao lado aqui da BR-153.